Bom dia, Patrícia! Todo outono e início de inverno, o teto do meu banheiro vai ficando com mofo, manchas escuras, limpo, mas em poucos dias voltam. Qual seria a forma correta de fazer a limpeza? Esses fungos, eles têm um esporo muito, muito, muito pequeno que fica suspenso no ar. Tanto que quando a gente entra em um ambiente e sente cheiro de mofo, é exatamente porque já estamos respirando o esporo, já estamos enviando para o nosso pulmão o esporo, que é muito pequeno. E esse esporo, por mais que você limpa o mofo, os micérios que estão no ambiente, o esporo está no ar. Você não consegue atingi-los, não consegue matar. Então é importante fazer a limpeza, fazer a higienização, retirar essa parte visível, o mofo visível, mas fazer um processo também de sanitização, que é o que vai matar os esporos, as ifas que estão no ambiente, fazendo com que ele não volte após a limpeza. Porque se não fizer isso, uma semana depois da limpeza volta tudo mesmo. O que acontece? Muitas pessoas fazem a limpeza com um pano, por exemplo, ou usa uma esponja, não tem problema. Mas faz a limpeza, usa um produto preferencialmente álcool 70, que se encontra nas farmácias, ou água sanitária pura, da forma que você compra no supermercado. Usa um borrifador exatamente para não ter contato com o ambiente contaminado, limpa, higieniza e após isso lava em água corrente. Porque se você lavar em um balde, por exemplo, em água, em um balde, você vai acabar contaminando aquela água. Depois disso, você vai para uma área nova, ao invés de limpar, você vai acabar espalhando ainda mais, contaminando ainda mais. Visivelmente, não é isso que acontece, mas microscopicamente é isso que vai acontecer. Então, nunca usar água em um balde para higienizar o pano ou a esponja, sempre água corrente, preferencialmente borrifador, para não contaminar a solução que você está usando para higienizar. Esponja é melhor do que pano, porque esse pano depois, o ideal é que ele seja até mesmo descartado, porque vai virar uma fonte de contaminação dentro da casa. E sempre usar luva, porque os produtos são fortes, água sanitária pura ou mesmo álcool 70, usando às vezes por várias horas, é um produto muito forte. Usa luva e muitas pessoas podem até mesmo usar máscara se achar necessário. Obrigado. Obrigado.